Quando é que veremos Atlético, Cruzeiro e América brigando pelo brasileiro? O Atlético desses três aí é o que faz o pior trabalho disparado no feminino, né? O Cruzeiro e o América até fazem trabalhos aceitáveis com o feminino. O Cruzeiro chegou a ganhar do Corinthians de goleada, tudo bem que foi um jogo que o Corinthians estava muito esfalcado, mas acho que estão mais... chegar perto do Corinthians hoje, qualquer um está longe, né? Porque é uma hegemonia, uma dinastia, como gostam de dizer na NBA e nos Estados Unidos, né? Tem faturado todos os títulos do Campeonato Brasileiro. Muita gente pensava que com a saída do Arthur Elias a coisa poderia virar um pouco, o Corinthians poderia dar uma degringolada e não foi o caso, né? Continuou vencendo. Então, ainda vejo o futebol mineiro, os três, muito longe do Corinthians. Mas, no caso de América e Cruzeiro, acho que a gente pode até fazer alguns elogios ao trabalho que está sendo feito nesses dois times. No caso do Atlético, tem que mudar muita coisa, tem que dar muita resposta porque o trabalho no feminino é muito fraco. Na Supercopa feminina, o Cruzeiro foi, digamos, prejudicado contra o Corinthians, né? Porque era para ter ganhado aquele jogo lá, foi prejudicado, o Corinthians acabou campeão. Então, da Supercopa, agora o negócio que chama a atenção, Moreira, a premiação, a premiação paga pela CBF. O Corinthians, pelo título, levou um milhão e meio. No campeonato foram dois milhões. O São Paulo, pelo visto, levou 750 mil reais. Então, foram um milhão e meio pela competição. E a gente pega o campeão brasileiro masculino ano passado, Só pelo título, o Palmeiras levou 47 milhões e meio. É muito discrepante ainda o futebol feminino. É, e a CBF, ela está na contramão da FIFA, né? Porque a FIFA já igualou a premiação das Copas do Mundo. Copa do Mundo masculino e feminino. As premiações, né? Para a artilharia, para a seleção campeã, são iguais no masculino e no feminino. A CBF, o futebol feminino brasileiro, ele é muito bom, apesar da CBF. A seleção já foi vice-campeã olímpica, já foi vice-campeã mundial, algumas vezes, apesar da CBF. Porque a CBF está fazendo e andando. A CBF, né, assim, tem porque tem que ter. E muito time brasileiro tem time de futebol feminino porque tem que ter. O Atlético é um caso desse. Na cabeça dos quatro R's, o futebol feminino é gasto, entendeu? Então, ah, para que eu vou investir nisso aí? Não, põe, junta 11 aí e põe para jogar. Então, assim, tem que mudar a mentalidade dos dirigentes do futebol brasileiro, da CBF, dos clubes, das federações, para ter uma maior valorização do futebol. Em termos de salário, em termos de estrutura, né? Em termos de incentivo, de divulgação, tudo isso. O futebol brasileiro está muito, mas muito aquém. E, apesar disso, a nossa seleção continua fazendo boas campanhas. E lembrando, né, pegando o gancho de algumas coisas que o Bruno falou aqui, que hoje a gente teve um público de cerca de 44 mil pessoas na Neoquímica Arena, né? Então, há o interesse. Tudo bem que a torcida do Corinthians é diferenciada, mas há o interesse bem vívido pelo futebol feminino aqui no Brasil. E um outro aspecto, né? Não só a FIFA adotou premiação igual, como em outros esportes isso virou prática comum, né? Os grandes lãs de tênis passaram a adotar premiação igual já há algum tempo para o masculino e para o feminino. Então, é que não seja igual por alguns argumentos econômicos, pelo que a roda gira no futebol masculino, que a gente ainda faça alguma coisa paulatina, mas não pode ser essa discrepância toda, né? Você citou aí o público, 44 mil 529 pessoas. É um recorde agora do futebol feminino na América do Sul, essa final do Campeonato Brasileiro. E só para a gente ter uma noção de números, a CBF em infraestrutura, premiações e pelo título, investiu 25 milhões de reais no Campeonato Brasileiro Feminino. Uma folha salarial de um time masculino é maior que isso. Então, os times de ponta. Então, a CBF tem que investir mais, tem que fazer a parte dela também.